É verdade que os plásticos podem causar câncer de próstata? Eita, vamos com calma. Eu vou explicar essa história direitinho para vocês. A gente sabe que o plástico está presente em nossas vidas em quase tudo o que utilizamos. Embalagens de comida, brinquedos de crianças, copos plásticos, tubos de PVC e até mesmo em utensílios médicos. E é muito comum na produção industrial a utilização de algumas substâncias para deixá-lo um pouco menos duro. Elas são conhecidas como fitalatos, que além de tornar o plástico mais mole, também são utilizadas em outros ramos da indústria, como na de cosméticos. Sabe aquele esmalte que demora dias para sair das unhas? E aqueles perfumes que se fixam tão bem na nossa pele que a gente exala flores por onde anda? Ou ainda, aquele creme hidratante ou sabonete líquido mega cremoso? Pois bem, muitas vezes, esses produtos adquirem esse aspecto por conta dessas substâncias. O grande problema da utilização dos fitalatos é o fato deles não se ligarem quimicamente aos plásticos. Com isso, o ser humano pode se expor a essas substâncias de diversas formas. Pelo alimento que ingerimos, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pela transmissão de mãe para filho e até mesmo pelo contato direto com nossa pele. Mas atenção! Estudos científicos realizados por nosso grupo de pesquisa, em ratos de laboratório, têm mostrado que os fitalatos podem causar diversos problemas para a saúde reprodutiva, incluindo redução da fertilidade masculina, desregulação hormonal, inflamações e até mesmo lesões na próstata. Sim, pessoal, isso é muito preocupante. Quando um órgão fica inflamado por um longo período, isso vai gerando lesões, que são um forte indicativo para o surgimento de um câncer. E é exatamente esse o nosso objetivo. Avaliar se a exposição materna a esses fitalatos pode desencadear o surgimento do câncer de próstata nos descendentes, em outras palavras, nos filhos. Mas e agora? Devo me preocupar com todo produto plástico que eu for utilizar? Olha, fique atento! Existem alternativas. A indústria tem lançado produtos sem fitalatos, que algumas vezes podem aparecer como sem PVC ou sem DEHP. Entretanto, no Brasil ainda não existem leis severas que regulamentem a liberação dos fitalatos no meio ambiente, apenas algumas restrições. Já na Europa, esse componente foi proibido. E é assim que a ciência funciona, com novos resultados e novas descobertas, para que possamos nos prevenir e nos tratar. É mais ou menos assim. Se o resultado científico indica que determinada substância causa câncer, é dever dos nossos governantes criarem leis que diminuam ou proíbam sua utilização. A ciência é uma verdade, não uma opinião. Ela está a serviço da população, de todas as formas de vida e do planeta, sempre em prol de um mundo melhor.